Música Superior Tribunal de Justiça decide que comprador de área degradada também responde pelo dano ambiental Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1204 A primeira sessão do STJ definiu que as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno Ou seja, que acompanham a coisa, esteja com quem estiver Sendo possível exigi-las a escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual De qualquer dos anteriores ou de ambos Ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes do dano causado Desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente O entendimento já estava consolidado na súmula 623 Redigida com base na jurisprudência do STJ Segundo a qual a obrigação de reparação dos danos ambientais é próprio terreno Isso porque a lei que dispõe sobre a política agrícola Vigora para todos os proprietários rurais Ainda que eles não sejam responsáveis por desmatamentos anteriores De acordo com a relatora ministra Suzete Magalhães O atual titular, que se mantém inerte em relação à degradação ambiental Ainda que pré-existente, também comete ato ilícito Ela ressaltou que a legislação atribui expressamente caráter ambulatorial à obrigação ambiental Ao dispor que elas têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza No caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural Ainda segundo a relatora, o titular anterior do direito real que tenha causado dano Se sujeita à obrigação ambiental, porque a responsabilidade civil nesse caso também é solidária Dessa forma, é permitido ao demandante dirigir a ação contra o antigo proprietário ou possuidor Contra os atuais ou contra ambos Nós podemos... Mas nós vamos... Música Música Legenda Adriana Zanotto